Olá, acompanhe agora os principais destaques da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão de terça, dia 16, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que institui o mês do orgulho LGBTQIA+, aqui em Santa Maria. Na oportunidade, também foi aprovado o projeto de resolução legislativa, que altera algumas orientações e procedimentos, quanto às medidas de proteção à Covid-19, no âmbito da Câmara de Vereadores. A resolução começa a valer a partir de segunda, dia 22, e uma das principais alterações é com relação ao expediente do Poder Legislativo, que volta a ser de segunda a quinta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde, e sexta, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. Das quatro emendas propostas ao projeto, duas foram aprovadas. Já na terça-feira, dia 18, os vereadores aprovaram o projeto de lei que dispõe sobre a suspensão do prazo de validade de concursos municipais e da outras providências. Conforme a justificativa, o objetivo do projeto é adequar o prazo dos concursos públicos aos desdobramentos econômicos ocasionados pelo atual estado de excepcionalidade, com o intuito de resguardar o interesse público da autoridade nomeante e o interesse do candidato aprovado. Confira mais detalhes sobre as duas sessões dessa semana no site da Câmara. A Comissão de Orçamento e Finanças realizou audiência pública para debater com a sociedade o projeto de lei 93.12 de 2021, na manhã da quarta-feira, dia 17. A matéria estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 972.500.000. A audiência foi segmentada nas seguintes temáticas, educação, cultura, esporte, lazer, desenvolvimento rural, desenvolvimento social, habitação e regularização fundiária. Na tarde de quarta-feira, dia 17, a Comissão de Políticas Públicas promoveu reunião pública com o objetivo de possibilitar o encontro de entidades negras aqui de Santa Maria. A ação aconteceu em alusão ao mês da consciência negra. Na ocasião, também ocorreu uma homenagem ao poeta Oliveira Silveira e ao movimento negro unificado. No dia 22 de novembro, a Câmara de Vereadores promove audiência pública para debater com a sociedade de Santa Maria e da região a duplicação da RSC 287. A atividade inicia às seis horas da tarde e acontece aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Já no dia 24, a Câmara promove outra audiência pública, desta vez para debater a situação do shopping independência. A atividade acontece às seis da tarde no plenário do Poder Legislativo. O Parlamento Municipal realiza o quarto seminário sobre o programa estadual das escolas cívico-militares. O seminário acontece no dia 26 de novembro, das nove da manhã às cinco da tarde, aqui no plenário da Casa Legislativa. Siga acompanhando as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria através do site da Câmara e de nossas redes sociais e também por meio do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.